Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, por quê, meu amor? Nós vamos montar nossa árvore aqui no canal. Eee, eu tô muito, muito ansiosa, tipo assim, o ano inteiro ansiosa. Faz um piiro. É, na verdade quase um pinheiro, é de 2,10 de altura, então a gente tá realizando um sonho, na verdade eu, né, porque o boi é um sonho, não queria muito comprar, mas estamos aí, né, amor é isso. Então espero que vocês gostem muito desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações de quando a gente publicar muitos vídeos novos pra vocês e roda a nossa vinheta. Meus amores, agora vamos começar a montagem da nossa árvore. Ela é de 508 galhos, se não me falha a memória. E ela é bem murchinha, mas eu comprei os festões aramados pra preencher ela. Eu vou mostrar todo o processo pra vocês, mas agora vamos montar a nossa árvore. O primeiro passo é a gente abrir cada galho em formato de estrela, de asterisco, pra ela ficar bem preenchida. Então bora lá! Então, gente, vou mostrar pra vocês como tá a disposição da nossa casa. A nossa bancada tá aqui e a gente quer colocar a nossa árvore aqui nesse cantinho. Só que a gente vai ter que virar a bancada pra árvore poder caber, porque ela é bem grandinha. Então a gente vai virar ela agora e depois a gente mostra pra vocês. Moura, ela é pra Hot Guy e vai dela de volta. Ai, meu Deus! Gente! 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 Se inscreva no canal. Então, meus amores, assim tá ficando a montagem da nossa árvore. E agora eu vou pegar os festões que estão ali e a gente vai preencher. Como eu falei, eles são aramados, já mostrei pra vocês no vídeo anterior. E agora a gente vai preencher os vãozinhos que tem na nossa árvore. Chegou a hora dos festões, ele vem com esse arame aqui, tá, gente? E ele é de R$2,70. E agora a gente vai colocar na volta da nossa árvore pra preencher esses vazios ali, que ainda tem bastante nela. Então, bora lá! Gente, na hora que vocês forem colocar o festão aramado, uma dica é... A gente tava perdendo muito tempo ali abrindo. Abram ele antes de colocar em volta da árvore, porque ele vai facilitar mais o trabalho de vocês, tá? E eu tô apaixonada nesse festão, meu Deus! E eu tô apaixonada nesse festão. E eu tô apaixonada nesse festão. Sobrou mais um festão. Eu comprei quatro, né? E a gente vai colocar mais ali embaixo pra preencher mais ainda. Mas olha como ela já tá toda preenchidinha, ó. E aí, amor, o que que tu tá achando? Como ela tá linda. Ai, que lindo! Ai, meu Deus. Como ela tá linda. Agora a gente pega esse suporte que vem no festão aramado. A gente engancha em algum galhinho, ó. Dobra ele. E assim, ele fica fixado e não tem risco de cair e tu ficar sem galhos na tua árvore. Ela tá linda ou não tá? Meu Deus, ela tá muito preenchidinha. Tá muito linda. Eu vou deixar aqui o contato, tá? De quem eu comprei. Eu achei eles no Marketplace do Facebook. E a árvore, ela é magrinha, mas com o festão fica muito perfeita. E agora, eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui. Vida real, né, Mouris, que fala. Aqui tá a mantinha que eu coloquei no sofá. As compras que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior. Inclusive, se tu não viu, vai assistir. E aqui, as nossas coisas antigas do Natal, que a gente guarda nessa caixa. E vamos ver o que que a gente tem. Temos a nossa guilanda antiga, que a gente vai ver. Vamos reformar ela. É o nosso laço da árvore do Natal passado também. Temos isso daqui, não sei, vai ser útil pra alguma coisa. Essa plaquinha de Feliz Natal. Mais um laço. E também, eu deixo as bolas separadas por cores pra me organizar melhor. Aqui, são as bolas douradas. Olha que coisa linda, gente. E aqui, a gente tem os nossos piscas, eu acho. É, acertei. Aqui tem os nossos piscas e mais decoração. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar na nossa árvore, são os nossos piscas ligados, tá? Eu nem sei quantos que eu tenho, vou até ver aqui. Esse aqui é branco, não dá pra colocar em volta. E a gente tem mais um laço aqui. Então, vamos usar os nossos piscas. E mais esse daqui que a gente ganhou também, de brindezinho da One. Gente, eu sempre coloco os piscas em formato de zigue-zague. Só que dessa vez, eu vou tentar fazer diferente, pra deixar mais distribuído, tá? Vamos ver como que vai ficar. Vou começar aqui por baixo. Gente, já colocamos todos os piscas na árvore. E agora, a gente vai fazer os laços pra nossa árvore. A gente sabe fazer? Não sabe, mas a gente vai tentar. Vamos testar os dots do meu marido também, pra ver se ele sabe fazer laços. A gente viu alguns vídeos na internet, mas seja o que Deus quiser, né? Segura na mão de Deus e vai. Agora, bora fazer os laços. A gente tem esses três laços. Esse daqui é o meu favorito, xadrez. E a gente vai fazer um laço grande pra colocar no topo da árvore. Vamos, sei lá, não vamos fazer igual da internet, porque a gente não é profissional. E os demais que sobrar, a gente vai fazer pra colocar na árvore. Aqui a gente tem aqueles arames pra colocar, pra prender os laços. E é isso. A gente vai, se der certo, a gente vai mostrando pra vocês como que a gente vai fazer. A gente vai, se der certo, a gente vai mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Bom, gente, agora a gente fez alguns laços. Na verdade, eu comprei mais pra fazer o laço, né, principal, que é o laço do topo. Então, agora a gente vai colocar as bolinhas da nossa árvore. Vamos sempre começar pelos enfeites maiores. E assim a gente vai diminuindo. Eu sempre gosto de distribuir as bolinhas em formato de triângulo. Porque daí fica mais distribuído, fica melhor. Então, vamos começar. Eu vou começar com as bolinhas douradas. São essas que eu já mostrei pra vocês. Gente, eu sou apaixonada nessa daqui. Ela tem um brilho fora de série e ela é bem grande também, bem grandota. E também tem bastante. E também tem as flores. Temos outra flor aqui. Então, a gente vai começar com as douradas. Outra dica é colocar as bolinhas direto, ao invés de colocar pelo suporte que elas veem. Porque assim, ela fica bem mais preenchida, né, amor? Isso aí? Isso aí. Então, bora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tenho alguns processos. E alguns deles, sim, foram muito doloridos. E eu pensava que a gente não ia dar conta de passar por tudo ao mesmo tempo. Mas eu pude entender o trabalhar de Deus na nossa vida. E que o tempo dele é perfeito. E durante esse ano, eu pude adquirir duas coisas. Uma delas foi gratidão. E a outra foi muita fé. Esse ano, a gente tá montando a nossa árvore somente eu e você. Mas talvez ano que vem, a gente vai estar montando com o nosso milagre nos braços. Mas se não for ano que vem, vai ser em outro. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é que vai acontecer. E quando acontecer, vai ser perfeito. Gente, deixa eu explicar aqui uma coisa pra vocês. Aqui eu coloquei algumas caixas pra fingir, né? Que eu tenho presentes. Por enquanto, não tenho ainda. E aqui, a saia da minha árvore é uns tecidos. Que eram, na verdade, as capas das minhas cadeiras. Pra quem não sabe, tem vídeo aqui no canal também. E você pode colocar lençol, qualquer coisa pra fazer a saia da tua árvore. Não precisa gastar mais de 100 reais pra comprar uma saia. Sendo que você pode usar os tecidos que tem na árvore, né? Então, ela ficou assim. Ela é muito grande, gente. Ela vai quase lá no teto. Ó, tá muito linda. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu amei essas cores que eu usei. Que foi o dourado e o vermelho, né? O tradicional. Aqui tá o laço que a gente fez. Né? A gente foi fazendo e deu o que deu. É isso, gente. E também, daqui a pouco, vai ter tour aqui no canal. Do apartamento todo decorado. Vou mostrar tudo pra vocês. E eu tô muito ansiosa pra gravar esse vídeo também. Meus amores, esse foi o vídeo da montagem da nossa árvore. Eu tô muito feliz, muito realizada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual vai ser a cor da tua árvore esse ano. Não esquece de se inscrever no canal. Dar aquele like. Um mega beijo. Um ótimo final de ano. Um ano próspero também. Cheio de realizações. Notícias boas. E que Deus abençoe o ano de 2022 de vocês. Daqui a pouco tá quase aí, né? E é isso, gente. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto